Ai, a criança nascendo! Aqui não tem um médico, um enfermeiro, não tem nada, né? A realidade é essa que vocês estão vendo. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui tá muito sério. Ai, a criança nascendo, olha. Tô em choque. Foi pra uma sala improvisada. A realidade é essa que vocês estão vendo. Estamos em instância aqui no Hospital Amparo de Maria. A gente foi chamado aqui pelas pessoas que estão em greve nessa unidade já há mais de 30 dias. Viemos fazer uma fiscalização de surpresa. Se a gente tá tentando ajudar a resolver a situação, eu preciso que eles falem. E eles têm o direito disso. A gente acabou de presenciar uma criança a nascer ainda no carro. Não tem nenhum médico aqui. Com a situação de atualmente risco, a mãe não tinha a medicação pra tomar com o bloco. Ela senta dentro dela, a instância tá pedindo socorro. E o governo tem muita culpa nisso. Saúde é prioridade pra mim. E o que eu quero pra mim, quero também pra Osagivanos. E o que eu quero pra mim. E o que eu quero pra mim? Obrigado.